Oi, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre vetores aleatórios. Então, primeiro a gente vai falar sobre a distribuição de probabilidades conjuntas, vamos falar um pouco sobre independência entre variáveis aleatórias e sobre soma de variáveis aleatórias também. Bom, então vamos lá para o primeiro exemplo. Em diversas ocasiões é interessante estudar a relação entre múltiplas variáveis aleatórias no mesmo experimento. Por exemplo, vamos olhar aqui na descrição. Então, para avaliar a efetividade de um tratamento pode-se tomar várias medidas para o paciente, por exemplo, a pressão arterial, frequência cardíaca, taxas de colesterol. E essas informações podem ser mais informativas se consideradas em conjunto. Então, quando a gente estiver falando de vetores aleatórios, é basicamente essa a noção. A gente vai olhar para um experimento e a partir desse experimento a gente vai olhar para múltiplas características do experimento. Porque lembra, uma variável aleatória é uma característica de um determinado experimento. Então, cada variável aleatória é uma característica diferente daquele experimento. Por exemplo, se eu estiver falando de um lançamento de três dados e olhando as faces de cima, eu posso definir uma variável aleatória que significa o número de faces iguais a seis. Essa é a única característica do experimento. Outra característica do experimento seria, por exemplo, o número de faces pálidos, voltadas para cima. Uma terceira característica seria o número de faces ímpares. Uma quarta característica seria o resultado do primeiro dado, e assim sucessivamente. Então, dado um experimento, tem múltiplas características sobre ele, então tem várias variáveis aleatórias que eu posso definir. E os vetores aleatórios nada mais são do que olhar conjuntamente, olhar conjunto para essas, para diferentes variáveis aleatórias no mesmo espaço, no mesmo experimento. Então, no caso da medicina que eu estava falando, por exemplo, a gente tomaria, por exemplo, várias medidas para cada paciente. Então, seria um vetor para cada paciente que você tem no vetor, e que cada entrada daquele vetor corresponde a uma medida específica. Por exemplo, a primeira entrada corresponde, por exemplo, à pressão arterial do paciente. A segunda, a frequência cardíaca. E assim sucessivamente. Então, olhar para várias variáveis aleatórias em conjunto é mais informativo do que isoladamente. E aí vamos ver um exemplo de distribuição em conjunto. Então, aqui a gente vai investigar a ausência ou presença de aberração cromossômica, em função da idade de uma gestante. Eu acredito que isso aqui seja no recém-nascido, tá? Essa alteração cromossômica e não na gestante. Mas tudo bem. É só um exemplo misturativo, tá? Então, para isso, a gente considera duas faixas de idade para essas gestantes. A primeira faixa é de 35 a 40 anos e a segunda acima de 40 anos. Então, se estima que as probabilidades conjuntas sejam expressas como nessa tabela. Em que aqui a gente tem nas linhas as diferentes faixas etárias, né? Que a gente só tem duas aqui. E nas colunas a gente tem se a aberração está presente, aberração cromossômica, né? Ou se está ausente. Tá bom? Ou seja, aí é que eu anotei alguns resultados. Aqui a gente tem que a proporção, né? Ou a probabilidade da gestante ter idade entre 35. E aqui eu não deveria... Tá, tudo bem. Em um certo sentido faz sentido, né? Escrever assim. A idade é a variável aleatória e o valor da variável aleatória é o intervalo. Do 35 até 40. Então, a gente tem essa... Vamos olhar para essa celulazinha. Ela representa a probabilidade da idade estar entre 35 e 40 anos. Enquanto que, ao mesmo tempo, né? Então, aqui tem uma interseção, então a idade é essa, a faixa etária. E a aberração está presente. Então, isso acontece com probabilidade 0,3. Ou seja, tem 0,3 é a proporção de pessoas nessa categoria. Então, aqui nas margens eu tenho os tutais, né? Então, nota. E nas margens eu tenho os tutais. Se a gente olhar, por exemplo, qual é a probabilidade da idade estar entre 35 e 40? É 0,48. Tá bom? Como é que eu chego nesse número? Bom, basta somar, né? Porque eu somo na linha, porque o que eu tenho aqui é a faixa etária de 35 e 40, 35 e 40 anos. E a aberração pode estar presente ou ausente. Se eu somar os dois, então eu tenho o total, né? Da proporção de pessoas nessa faixa etária. Então, mesma coisa, né? Se eu for olhar, por exemplo, a probabilidade da aberração estar presente. É 0,04. Como eu obtenho esse valor? Eu obtenho esse valor somando por colunas, né? Então, porque com a aberração presente eu tenho idades de 35 ou 40 anos e também tenho de 40 em seguida. Então, o total de aberrações presentes. Contando a idade apenas a partir de 35, porque eu não tenho informação antes de 35, então essa seria a proporção. Então, vamos olhar o conceito de distribuição marginal. Então, aqui dentro dessa tabela, aqui nessa parte, eu vou frisar essa parte aqui em verde. Essa é a distribuição conjunta, tá? Essa daqui é dada pela distribuição conjunta. E essa, as duas distribuições, que estão na margem da tabela, se chamam distribuição marginal. A distribuição marginal, ela não traz informação sobre conjunto, né? Então, ela só dá a informação isolada. Qual a proporção de idade nessa faixa e idade nessa faixa. E aqui a aberração é qual a proporção de aberrações presentes e ausentes, né? Mas ela não dá informação conjunta. Dá informação conjunta, eu consigo extrair quem são os marginais. Mas se eu só souber as marginais, eu não consigo achar quem é a conjunta, tá bom? Então, a conjunta, ela carrega mais informação do que as distribuições marginais. Vamos olhar aqui a definição. Então, a gente já, como já mostrou anteriormente, né? As distribuições marginais estão à margem da tabela. Então, essa é a primeira distribuição marginal, e essa daqui é a segunda distribuição marginal. Essa fica sendo a distribuição marginal da presença de aberrações, tá? Então, essa aqui é a distribuição marginal da presença de aberrações. E essa aqui é a distribuição marginal das faixas etárias, tá? Tudo bem? Então, ok. Aqui tá a distribuição marginal das aberrações, da presença de aberrações cromossômicas, e aqui a distribuição marginal das faixas etárias. Então, aqui no item 2, a gente viu o quê? As distribuições marginais são obtidas somando-se a distribuição conjunta por coluna ou por linha. Então, você soma aqui por coluna, obtendo os totais, ou então você soma por linha, né? E aqui eu inverti as cores, né? Tá? Então, é daí que a gente conseguiu obter as probabilidades, né? De cada uma das marginais. E qual seria a explicação para isso, né? Eu vou fazer uma vez só, eu vou fazer só para a idade. Então, para a gente ver que usa os resultados, isso sendo intuitivo, né? Isso é intuitivo, esse resultado, você soma, para achar a probabilidade da idade estar entre 35 e 40. Você soma os dois, né? A justificativa seria essa. A probabilidade da idade ser igual a isso é a mesma da probabilidade da idade igual a 35 e 40 e a aberração está presente, tá? Ou então, eu tenho a idade igual a 35 e 40 e a aberração, então, a insônica está ausente. Agora, eu com isso. Porque só tem essas duas formas, né? Ou para a idade estar entre 35 e 40, eu tenho que ter um paciente cuja idade esteja, ou a justante cuja idade esteja entre 35 e 40, e aí ela vai ter aberração presente, ou então ela vai ter essa parte de etário, mas a aberração vai estar ausente, tá bom? E aí, se a gente for olhar para a tabela, o que eu estou olhando? Eu estou pegando essa parte, que é a idade e a aberração presente, somando com a idade e a aberração ausente. Então, aqui, o que eu estou fazendo, eu estou usando aquelas probabilidades lá da união de eventos mutuamente exclusivos, não é isso? Porque aqui, eu estou, a idade seria a união desses dois casos, desses dois eventos, só que esses dois eventos são mutuamente exclusivos, por quê? Tudo bem, nesse evento, se tem a idade sendo igual a 35 e 40, mas não tem como a aberração estar ao mesmo tempo presente, ao mesmo tempo ausente. Então, é aquele velho caso, em que a gente calcula a probabilidade da união, somando as probabilidades de cada uma das duas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre variáveis aleatórias independentes, a partir desse conjunto. Deixa eu ver aqui. Primeiro, vamos anotar uma coisa, eu vou anotar aqui que tem essas probabilidades, então, vou fazer a seguinte pergunta. Pergunta. E agora a gente vai falar sobre independência, né? Então, eu tenho um evento, que é a idade, eu tenho evento 1, chamar, sei lá, evento I. O evento I é a idade, idade distante, estar na faixa de 35 a 40. Eu vou chamar de evento A. Seria a presa, a pausa, vou chamar de evento B. Não posso chamar. É, vou chamar de evento B. O evento B é a aberração, presente, tá? Bom, esses dois são dois eventos, relacionados a esse experimento. Então, uma pergunta que caberia seria o seguinte, né? Os eventos... I e B são independentes? Os eventos I e B são independentes? Lembra lá, né? O que significa dois eventos serem independentes? O que significa, por exemplo, que o P de I interseção B tem que ser igual a P de I vezes P de B, certo? Então, vamos ver se isso aqui vale, né? Então, essa é a pergunta. Será que vale isso? Bom, então vamos substituir alguns valores aqui. Quem é o P de I interseção B? Significa idade está entre 35 e 40 e aberração presente. Então, é 0,003. Pergunta. 0,003 é igual a P de I. I é a idade nessa faixa. P de I é 0,48. Vezes P de B. Quem é o P de B? É a aberração presente. O presente aqui. P de B é 0,003. Tá? Essas coisas são iguais? Não. Porque isso aqui vai dar 0,003. Vamos fazer logo no L. Aproveitar que está aberto. 0,48 vezes 0,003. Então, isso aqui deu. 0,001,9,2. Então, não vale a igualdade. Então, a gente tem aqui, vale a diferença. Então, a pergunta está respondida. Como o produto de P de I por P de B não deu a probabilidade da interseção, Então, a resposta para a nossa pergunta é que I e B são eventos dependentes. São eventos dependentes. Tá bom? Porque para eles serem independentes, teria que dar igual. Ok, mas isso eu estou falando de independência ou de dependência de eventos, né? Que é o que a gente já sabe, o que a gente já vinha falando antes. Agora, a gente vai falar sobre variáveis aleatórias, sobre variáveis aleatórias independentes. Note que é uma diferença, né? Aqui, a gente está falando de uma variável aleatória independente da outra. Anteriormente, a gente estava falando de eventos independentes uns dos outros. Então, até essa pergunta aqui era referente a eventos. E se eu estiver falando de variáveis aleatórias? Então, nota o seguinte. A gente tem duas variáveis aleatórias, x e y, vão ser independentes, se vale o seguinte. Essa vírgula aqui, ela significa interseção, tá? Então, eu tenho que, se a probabilidade de x pertencer a E, ou seja, tem essa vírgula aqui, né? E, y pertencer a B, for igual a probabilidade de x pertencer a A, vezes a probabilidade de x pertencer a B, para todo A, para todo evento A, desculpa, para todo subconjunto de valores possíveis A, e para todo subconjunto de valores possíveis B. Então, nota que existe uma relação entre o conceito de variável aleatória independente e eventos independentes. Então, da forma que eu coloquei aqui, como está para todo, né? Para todo evento, para todo subconjunto de, desculpa, A e B, então, o que significa? Significa o seguinte, que, em outras palavras, duas variáveis aleatórias, x e y, são independentes. Se qualquer evento envolvendo a variável x, tá? Qualquer evento envolvendo a variável aleatória x, isso está sendo representado por essa parte aqui. x pertencente a A, significa, para todo A, né? Subconjunto possível de valores x, significa, para qualquer evento envolvendo a variável x. Isso aqui é um evento qualquer envolvendo a variável x. Então, se qualquer evento envolvendo x, for independente de qualquer evento envolvendo apenas y, né? Então, esse outro caso aqui, essa outra sentença, é um evento qualquer envolvendo x. Então, duas variáveis aleatórias são independentes, duas variáveis aleatórias x e y são independentes, se qualquer evento que só dependa de x, for independente de qualquer evento que só dependa de y. Então, no caso das nossas, da nossa distribuição conjunta que eu fiz aqui, né? Eu quero apagar esses valores aqui para a gente não se confundir, né? Então, no caso dos, da distribuição conjunta que eu tinha definido com vocês, a idade, né? Faixa etária e a abenação, para eu verificar a independência, o que eu teria que fazer? Eu teria que ver para todo evento envolvendo a idade e para todo evento envolvendo a aberração, eu teria que testar a independência. Aqui, no caso, eu me fixei só nesses dois. No evento I, que era da idade ser igual a isso, e no evento B, que era da aberração ser presente. Então, eu só olhei para esse cara daqui. Então, quando eu olhei para ele, eu vou até colocar de outro clube, vou colocar assim. Então, o que eu fiz? Eu olhei para esse evento, que é a probabilidade da idade nessa faixa e a aberração presente, 0,1,1,3, né? E eu vi se era o produto das marginares. Não foi isso que eu fiz? Eu peguei interseção e interseção B aqui, 0,03, e vi se ele era igual a P de I vezes P de B. Aí, o que eu tenho que fazer é exatamente isso, mas para todo o resto, para verificar se é independente ou não. Para que as duas variáveis aleatórias, idade e aleação, sejam independentes, eu preciso que esse 0,3 seja o produto das duas marginais. Feito isso, eu vou passar para vou passar para cá e vou fazer a conta com esse cara daqui, com esse aqui, e eu vou verificar, ele é o produto das marginares? Se as variáveis forem independentes, a idade e a presença de aberração, então, vai ser, então, tem que ser igual. O produto das marginares tem que ser igual ao conjunto. e assim sucessivamente. Então, vou fazer para esse, vou fazer para esse, tá? Só vão ser independentes as duas variáveis se coincidiram, essas quatro contas coincidiram, tá bom? Só assim. Então, como eu fiz a pergunta, né? Focando só nos eventos ídolos e já deu que esses eventos são dependentes, então, eu já sei também, né? Então, eu já sei que as variáveis, né? Agora, falando de variáveis aleatórias, né? As variáveis aleatórias, idade e aberração são dependentes. Porque falhou o teste de independência, falhou logo de cara, falhou logo aqui, só seria independente se cada uma dessas quatro entradas fosse descrita como produto das marginais correspondentes, tá? Então, é isso. As variáveis aleatórias são independentes, porque são dependentes naquele caso, porque eu consegui encontrar dois eventos, um que só dependia de A e o outro que só dependia de B, que no caso, era esse evento e esse evento, esse evento aqui significa variável aberração do presente e esse evento que significa idade nessa faixa etária, esses dois eventos não são independentes. Então, a variável aleatória não vai ser. As duas variáveis aleatórias não vão ser. E se eu tiver três variáveis aleatórias independentes? Então, três variáveis aleatórias, como é que eu faço? Como é que eu verifico uma independência? Bom, aí é mais chato. Primeiro, porque eu não consigo fazer a tabela, agora são três variáveis, então vai ficar bem pior de fazer a representação. E olha como cresce o número de coisas que tem que verificar. A gente vai ter que a probabilidade, qualquer evento envolvendo a primeira tem que ser independente de qualquer evento envolvendo a segunda, por exemplo, aqui, nessa linha, indica que esse cara é um evento envolvendo a primeira variável aleatória e esse aqui é um evento envolvendo a segunda. Então, quaisquer eventos envolvendo a primeira e a segunda variáveis aleatórias tem que ser independente. Então, essa definição é da independência 2 a 2 envolvendo x1 e x2, essa aqui é a independência 2 a 2 envolvendo x1 e x3, essa aqui é a independência 2 a 2 envolvendo x2 e x3. e conjuntamente as três também tem que ser independência. Ou seja, se eu pegar a probabilidade de x1 estar em a 1, isso aqui é um evento envolvendo a variável x1 e, porque essas vírgulas sempre são interseções, e x2 pertencente a a 2 e x3 pertencente a 3, ele tem que fatorar como produto das 3. Então, de modo geral, se a gente tiver x1 até xn independentes, eles vão ser independentes se os eventos x1 pertencente a 1 e xn pertencente a m são independentes para qualquer aí que eu vou pegar evento possível. Então, isso aqui é só para mostrar que se você tiver mais variados aleatórios fica mais complicado porque você tem que verificar muitas contas. Mas, no caso de variáveis aleatórias discretas, a gente pode fazer isso facilmente, mesmo que tenha vários eventos com várias variáveis aleatórias, o que vai acontecer é o seguinte, se a gente tem duas variáveis discretas x e y, elas vão ser independentes se a marginal, desculpa, se a conjunta, essa daqui é a conjunta, envolvendo x e y, fatora, como produto das marginais. Então, em outras palavras, as variáveis aleatórias x e y são independentes se a conjunta px e y é o produto das marginais. ou seja, se essa px y é só uma forma abreviada de escrever p de x igual a x e y igual a y. Esse px com x aqui quer dizer x igual a x e y com y aqui quer dizer y igual a y. E essa anotação aqui a gente já tinha visto antes, isso aqui significa p de x igual a x e e essa daqui significa p de y igual a y e y. Então, contando para o exemplo, esse exemplo ele já está falando aquilo que eu já tinha dito para vocês, que eu já tinha feito nas contas, que é o seguinte, a probabilidade da idade, a gente vai ver se são independentes, então uma variável aleatória é a idade e a outra variável aleatória é a aberração, se ela está presente ou ausente e a idade se ela é igual a essa faixa ou a faixa de baixo. Então, o que acontece? Se eu calcular a conjunta deu 0,3 e as marginais deram 0,48 0,04 eu já mostrei que um produto dessas não dá essa do meio, então são dependentes as variáveis aleatórias idade e aberração. Está escrito aqui, como o produto das marginais desse evento por esse evento, a probabilidade desse evento vezes a probabilidade desse evento é diferente da probabilidade da interseção, então os eventos idade e aberração igual a presente são dependentes. Como consequência, as variáveis aleatórias idade e aberração são dependentes. Então vamos falar um pouco agora de somas de variáveis aleatórias. Antes disso, eu só vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo e aí já gravo essa parte da soma.